Oi, gente! Trouxe minha sogra que tá passando uns dias lá em casa, lembra? Oi, oi! Oi, Dona Cléo, como vai? Dona Cléo, essa aqui é a minha mãe, Lourdes, e minha irmã, Roberta. Senhora, lembra delas? Nora, querida, é claro que eu lembro. A minha Nora acha que eu tô velha e tô gaga, que eu não lembro de nada, Dona Luzia. Senta, Dona Cléo, que eu vou servir um cafezinho pra senhora. Ai, Roberta, eu agradeço, que bom que você me ofereceu, porque a minha Nora, às vezes, ela esquece de me oferecer as coisas. E quando eu esqueci, sogra querida? Ah, você esquece, Nora, você esquece. Aqui, ó, senhora toma com açúcar? Ai, açúcar branquinho, que maravilha. Lá na minha Nora só tem adoçante e aquele açúcar marrom pavoroso. Mas a senhora tá bem de saúde, né, Dona Cléo? Me está bonita. Tá mesmo. Ai, eu não tô muito, não. Ah, por quê? Mas o seu filho falou que a senhora fez um check-up recentemente e tava tudo bem, não é? Mas é uma coisa que eu sinto, sabe? Que eu não tô boa. Logo eu bato as bocas. Ah, não fala uma coisa dessa, Dona Cléo. A senhora tem muito pra viver ainda. Não, Renata, eu sei que eu tô pra ir. E aí nós vamos ver, sabe, Dona Luzia? As pessoas que não me dão valor, que não vão me visitar, né? Aí eu quero ver, sentir a minha falta. Ó, Dona Cléo, mas não pensa nisso não, ó. Pensa no nosso neto que tá chegando. Pensa no nosso outro neto, o Maurinho. Só dá orgulho pra gente. A senhora ficou sabendo do trabalho novo dele? Pois eu não tô sabendo de nada. A minha Nora não me liga, não me conta nada. Mas o Maurinho colocou lá no grupo da família no WhatsApp, Dona Cléo. Eu não vi isso. A senhora só vê o que quer. Oi, eu disse, serve mais café, Roberta. Vamos, Dona Cléo nem se gosta de café. Oi, família, cheguei. Maurão, graças a Deus você chegou. Senta aqui, faz um pouco de companhia pra sua mãe, que eu preciso ir ali sumir um pouco.